Fala pessoal Léo Pereira, vamos procurar boas oportunidades dessa semana, o mercado está muito agitado mesmo, a minha preocupação maior aqui é com o EURUSD, o EURUSD está numa tendência de alta muito forte, e qualquer movimento de queda, eu acredito que seja uma correção, então o EURUSD está muito forte, que foi injetado 750 bilhões de EURUSD na semana passada, então com isso ajudou muito a desvalorização do dólar. Também nós temos a questão da COVID, os Estados Unidos registraram mil mortes por dia de COVID e a Califórnia também mais de 400 mil casos, então assim, além também de um milhão de reivindicações de seguro-desemprego, então não tem nada para falar que algo vai acontecer e dá força no dólar. Então muitas pessoas estão procurando a reversão, olhando simplesmente análise técnica, mas na verdade isso já está totalmente voltado para a parte fundamentalista, então é muito arriscado procurar uma reversão no momento atual, então o que acontece, ele vem numa forte subida, eu estou aqui no M15, ele caiu, certo? Eu vou colocar num time maior para ter, para vocês terem uma noção. Então, o tanto de analistas, o tanto de pessoas de trade que estão procurando aí uma reversão, esperando reversão, mas eu na minha opinião acho muito arriscado isso. Então aqui no M30, vamos colocar no H1. Então o que acontece, aqui nós temos uma linha de tendência de alta, uma LTA, e está segurando o preço aqui, eu acredito que o preço vai continuar subindo, certo? Então ele vai continuar subindo, a tendência de alta, ela é fortíssima, mas vamos olhar no H4 aqui, em outros times. Olha, então pode ser que ele desça mais um pouco, que ele continue a correção, para depois continuar subindo aí, mas não acredito que ele desça muito mais do que isso não, no diário. Ele tinha formado um padrão harmônico aqui no diário, rompeu, e está subindo mesmo, não respeitou o padrão harmônico aqui. Então vamos voltar para H4. Eu estou comprado no euro, de maneira nenhuma, eu vou entrar vendido aqui. Ah, mas ele pode cair? Claro que ele pode, o mercado pode tudo, entendeu? Só que eu acredito que se ele cair, ele vai cair até essa região, e depois continuar subindo, porque o dólar está sem força. Não acredito que, essa semana vai ter alguns dados aí, relacionados à economia americana, mas não acredito que vai mudar muita coisa não. Então, na minha opinião, é entrar comprado no par e o USD. Olha, eu vou procurar, espera, eu vou procurar reversão, chegar lá em cima, vou entrar colotão. Então, se fosse em outros casos, eu sempre fiz isso, mas agora não dá mesmo. Vamos operar dentro da tendência, entrar comprado no euro-SD. Essa semana foi muito difícil, muitas pessoas quebraram, principalmente operando ouro. Então, muito complicado mesmo. Vamos olhar aqui o GBP. Pessoal, essa semana nós vamos lançar o nosso robô para opções binárias. Operar totalmente automatizado. Estamos finalizando os testes, um robô altamente lucrativo, e você pode operar com R$100. Vou gravar um vídeo depois. Finalizamos os testes, o robô é excelente. Bom, GBP também, pessoal. GBP, eu estou a favor da tendência. Tem muitas pessoas que vão entrar vendidas aqui, pegando poucos pontos aqui. Mas a tendência de alta, ela é muito forte. No GBP também. Então, eu sinto muito mais confortável entrar comprado. Aqui, ele teve a formação de um padrão harmônico no diário, subiu, e está com cara de não respeitar também esse padrão harmônico aí. Vamos colocar aqui no H1, para ver. Para ver como está. Aquele linha está um pouco lenta aqui. É isso. Região de compra, pode chegar até essa segunda região que pode. Mas a tendência, a médio prazo, é de alta mesmo. Entrar comprado. Posso colocar o dependente aqui, para efetuar uma compra. Seria melhor ainda. Vamos no SDJPY. No SDJPY, ele vem numa... Ele vinha, né? Uma tendência muito forte de queda. Agora, ele ficou maluco nessa última semana. Semana passada, ele endoidou nos últimos dias e começou a subir e subir. De forma muito forte mesmo. Aí, vamos... Vamos olhar aqui. Só um minuto. Está carregando aqui o gráfico. Está um pouquinho lento aqui. O SDJPY. Formação H1. Formação de um padrão harmônico aqui também. Não desceu nada. Subiu. Agora, já está na região de venda, né? Então, vamos ficar atentos aqui para essa região de venda no SDJPY. Eu mesmo estava vendido. Essa subida que ele deu aqui. Deixou uma conta presa. Mas aqui já está chegando a uma região de briga. Então, acredito que vai ter uma boa oportunidade para vender. Mas todo cuidado é pouco também, né? Sei lá se esse movimento aqui continua. Será que se ele vai romper e continuar subindo? Olha o tamanho da vela. O tamanho da vela que aconteceu. Então, acredito que dá para aproveitar uma boa oportunidade de venda. Mas com muito cuidado aqui. Dá para fazer um grid legalzinho aqui. O grid com uma distância muito boa. Diário. Tendência forte de queda mesmo. Então, por mais que ele deu essa subida, ele vinha uma tendência de baixa mesmo. Euro GBP. Vamos analisar aqui o Euro GBP. Euro GBP também. Diário. Tendência de alta. Esse último dia, ele caiu bastante. Mas a tendência continua. A tendência de alta. Ótima oportunidade. Formação de padrão harmônico aqui. Dá para pegar perfeitamente a subida aqui. Aqui nós temos a região de briga. Dá para pegar a subida aqui nessa formação. Ele tem respeitado muito bem os padrões harmônicos. Então, muito boa oportunidade aqui de entrar comprado no Euro GBP. Vamos colocar agora aqui no Euro JPY. Nosso último par. Último par. Pessoal, aqui é o nosso robô de opções binárias operando. Robô altamente lucrativo. Está aí operando muito bem na nossa conta. Então, vamos lá. Tendência de alta. Se ele vai chegar para fazer uma correção até essa região aqui, pode ser que aconteça isso. Porque M15, M30 a tendência é de baixa. Mas, acho um pouco arriscado. Claro que está sinalizando uma venda aqui, né? Até essa região aqui pode ser uma oportunidade boa de entrar comprado. Só que, contra a tendência, né? Então, eu prefiro esperar o mercado se movimentar. Se ele descer um pouco, eu entro comprado. Descer mais 300, 500 pontos, dá para fazer um grid bem interessante aí. Está vendo, pessoal? Aqui já está numa região de compra. E ele está rompendo, né? Será que vai continuar o movimento? Vamos esperar para ver. Mas, região de vendedores. Então, se alguém for entrar, vai estar entrando contra a tendência. Se for entrar vendido aqui. Eu prefiro entrar com... Esperar o mercado abrir. Se ele cair, eu vou entrar comprado. Posso também colocar o dependente aqui. E pegar a subida. Então, está aí. Vamos que vamos nessa semana. Um grande abraço. Com qualquer dúvida, é só me chamar. Até a próxima.